Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Já se inscreve aí Deixa seu like, que é muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo, todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Estamos chegando agora em Canela, vocês vão ver agora A entrada de Canela aqui, né? Pessoal, aqui à esquerda Fazendo esse entrocamento aqui, indo pra esquerda Vai lá pro Parque do Caracol Parque da Floribau Parque da Floribau Terra mágica, Floribau, né? E aqui a gente vai em Sinti do Canela Aqui entra pra um condomínio Bem, bem grande aqui Comunho de luxo aqui, que é o Laje de Pedra também, logo aqui Os outros carros antigos aqui E é isso aí galera, estamos entrando em Canela agora Lembrando, temos parceria com o site Laçador de Ofertas, tá? É um site que vende ingressos aqui pra região Do Gramado e Canela, pra várias atrações É... Barques, restaurantes, né? Então, eles vendem o ingresso Com preço muito bom, muito abaixo Do normal, né? Se você fosse comprar lá no local Então, você já vai economizar Bastante na sua viagem Comprando pelo laçador de ofertas, tá? E alguns eles também disponibilizam Com desconto lá, bem bacana E na hora de finalizar a compra dos ingressos Vocês vão colocando O nosso cupom RafaioRCG Naquela parte de cupom de desconto Vocês vão ganhar Ainda mais 5% de cashback Então, além de vocês comprarem os ingressos Com valor muito bom, né? Muito bom pra economizar bastante Colocando no nosso cupom Na hora de finalizar a compra Vocês vão ganhar 5% de cashback, tá? O nosso cupom é RafaelRCG Certo, pessoal? E assim também Como vocês têm 5% de desconto Em qualquer ingresso Do Exceed Park, tá? Acessando o nosso link aqui Abaixo na descrição Vocês já vão ser Redirecionados Pra o site do Exceed Park E já vão Entrar com o valor de desconto Tá? Se vocês forem Pelo site Do Exceed Park É só vocês colocarem O cupom RAFAEL lá Que vocês vão ganhar 5% de desconto Em qualquer ingresso Do parque, tá, pessoal? Então é isso aí Qualquer dúvida Vocês falam comigo Pelo meu Instagram Arroba Rafael Cavalcante RCG A gente troca uma ideia lá E agora vamos entrar em Canela Aqui tem a imobiliária Auxiliadora Predial Essa unidade aqui Pessoal de Canela Muita gente confunde Que ela também é pra aluguel Mas não Essa unidade aqui Se você vier aqui É só pra quem tá procurando Venda ou compra de imóveis, tá? Eles só trabalham Com venda de imóveis A unidade de gramada Que é locação Certo? Muita gente confunde aí Já faz passar aqui Vamos entrar aqui agora Na unidade principal de Canela Venda do Osvaldo Aranha Hoje tá um dia bonito de sol 24 graus Mas parece que próxima semana Agora vai chover Vai chover não Vai fazer frio Diz que tá 2 Vai pra fazer 4 graus 2 graus Alguma coisa assim E aqui pessoal Avenida principal Osvaldo Aranha Essa avenida aqui Vocês viram ali Entrando em Canela Veio de gramado Passou pela Aquela rótula ali Que você tem acesso Aos parques E vindo pra cá Entrando aqui no Guinoma Ali no posto Na auxiliadora Predial Entrando aqui Você tem acesso A avenida principal De Canela Que é essa Osvaldo Aranha Aqui você vai ter Vários restaurantes Várias Várias coisas mesmo É como se fosse A borde de medeiros Em gramado Ali aquela parte Que você tem ali Do hard rock Café ali E vai seguindo Pra Rua Coberta É a mesma coisa Como se fosse Só que aqui A gente vai se dar De encontro lá Na Na catedral de pedra Essa junta Que me gusta É bom também Tá Tem algumas lojas Aqui de casaco De couro Tem muita chocolateria Aqui também Muita loja de chocolate Floribau Aqui tem mais Floribau Tá E tem algumas Também É Chocolate caseiro Também que é muito bom Então vocês tem que conhecer Algumas Que é chocolate caseiro Mesmo Tá pessoal Que são fábricas pequenas Que trabalham aqui também Casa do chocolate Aqui na esquerda Aqui a gente vai chegar No posto sim Aquele posto que eu sempre falo A vocês Que é o abasteço e tal Aqui a Doce Amelie Cafeteria Aqui né Cafeteria Instagramável E ali pessoal Já tá a catedral Pessoal Essa Hamburgueria aqui Na esquerda Na direita aqui Gif Burger Muito bom Tá O hamburguer dele Muito bom Então aconselho vocês Que estiverem por aqui Ou a vim comer aqui Já quase confronto O posto sim Aqui em Canela Ou a pedir também Sem problema Agora vale a pena É muito bom Como vocês sabem Tá acontecendo A festa colonial De Canela 28ª Festa colonial De Canela Começou aí no dia 15 Vai até o dia 31 De julho Vai até domingo É domingo É 31 Vai até domingo Então é bem bacana Festa colonial De Canela Vem conferir aí Hoje até que tá tranquilo Pessoal aqui O trânsito Tá fluindo Vocês podem ver Tá bem fluindo O trânsito aí Aqui a rua Campos de Canela Tem vários restaurantes Aqui também Isso aqui é como se fosse A rua coberta de Canela Ou de Gramado Aqui Como tem a rua Coberta lá Vários restaurantes Aqui também tem A Campos de Canela Que é a chamada rua coberta Vai ter o trem ali no meio Que é um restaurante Que é um maquinista Vai ter o Lamiúza aqui também Tem várias coisas aqui também Tá pessoal Quem vem pra Gramado Conheça também Canela Que tem muita coisa Pra conhecer Tá Principalmente os parques Que venham pro centro Aqui também Verificar o que tem No centro aqui É bem bacana Vale muito a pena Tá Não fiquem só No centro de Gramado Conheçam mais ao redor Também Conheçam Canela Que fica São cidades vizinhas Pra quem não conhece São cidades vizinhas E de centro a centro De cada cidade Dá 8km Então é bem perto Bem perto Vamos aqui Aqui pessoal Já é a Rua Esqueço o nome É Felisberto Soares Aqui já não é mais Avenida das Valdaranhas Do posto pra cá Já é Felisberto Soares A gente vai até ali em cima Pra vocês verem A catedral ali Aqui na direita Também tem a Mobiliária Rossi Administradora Mobiliária muito boa Aqui também Então tem aqui No centro logo Farmácia São João Bastante coisa aí Tô enlarguecendo A calçada ali na frente Não sei se tá terminado ainda Mas como tem máquina ali Acho que não terminado ainda não A A Reforma né Estão fazendo um prédio aqui Eu não sei de que vai ser Esse aqui Mas parece ser muito grande Não sei se vai ser algum hotel Alguma loja Assim Mas cara A construção é grande O empreendimento é grande Viu Ó Aqui na lateral pessoal Na esquerda O empreendimento aí É grande Quem precisar de banco Também aqui em Canela Galera Tem Quem precisar de banco Não Quem precisar da caixa econômica Tem aqui na esquina Lá embaixo Ali na praça Tem também o Itaú Tem o Itaú Tem o Banco do Brasil Ali na praça também Acho que é E assim vai Santander também tem aqui Tá pessoal Quem precisar desses bancos aí Tem tudo aqui E essa aqui galera Essas calçadas aqui na lateral Era bem estreitas Eles enlargueceram agora Não pode parar mais carro Antigamente parava carro Do lado e do outro Hoje não pode parar mais carro Eles enlargueceram as calçadas Pra ficar melhor E agora é só Subir e descer daqui de carro Não para mais Não estaciona mais nada E aí a nossa Catedral de Pedra Aqui de Canela Ainda acontece os shows aí Agora a gente tá com o show Como é o nome do show? Acho que é Som É luz e vida É alguma coisa assim Eu não lembro mais o nome do show Essa é bem bacana Todos os dias Às 19h30 Às 20h30 E também no Natal Que aqui é o sonho de Natal Em Canela Tem os shows aí A fábrica de sonhos também Tudo transmitido Aqui na igreja Bem bacana Então é isso aí meus amigos Hoje é o dia aqui Terça-feira Dia 26 de julho 2022 Aqui em Canela Muito obrigado Pela apreensão de vocês Em mais um vídeo Muito obrigado Pela companhia de vocês Até os próximos vídeos Um abraço A cada um de vocês Tenha uma excelente Semana aí Pela frente Hoje ainda tá quase No início da semana Terça-feira Então um abraço Até os próximos vídeos Valeu Tchau